Naquele tempo em que eu te amei Eu não sabia o que era o amor Não sei porquê, meu bem, sem razão Eu fui magoar teu coração Inutilmente, agora eu sei Que aquele tempo não volta mais Na solidão das noites sem fim Somente a saudade vem olhar por mim Inutilmente, agora eu sei Que aquele tempo não volta mais Éis na solidão das noites sem fim Somente a saudade vem olhar por mim Que aquele tempo não volta mais 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 Que aquele tempo não volta mais